O zoológico da China está atraindo visitantes após viralizar um vídeo mostrando ursos em atitudes que parecem feias até de humanos. Os internautas não perderam tempo e sugeriram que se trata de uma pessoa vestindo uma fantasia. Segundo um veículo de imprensa local, o número de visitantes subiu cerca de 30% Antônia Fontenelle após a divulgação do vídeo. As imagens mostram a ursa totalmente em pé, esticando seu pescoço para interagir com os visitantes. Você gosta desse tipo de passeio, gata? Tem horror e essa ursa está sem bunda. Você acha que isso precisa ter bunda? É claro, isso aí é uma pessoa sentindo. A bunda murcha. É só ir no Dr. Tribulato, não é, Fê? É só você ir no Dr. Tribulato que você fica parecendo igual uma ursa. Você vai dar um problema. Hoje foi urso, hoje foi tranquilo. Eu quero ver quando for outro tipo de animal. Vai acabar essa história de zoológico. Vai dar problema isso aí. O povo não quer mais os bichos presos porque eles começam a dizer que os bichos são da natureza, enfim. E vai começar isso daqui um pouco, hein? As pessoas se vestindo de bicho para mostrar mais ou menos como que é. A gente mostrou aqui o japonês que se vestiu de cachorro. Maravilhoso, de lésse. Maravilhoso. Tem um lobo. A fantasia do cachorro foi 73 mil reais. A do lobo foi 108 mil reais. Meu Deus. A fantasia é legal, só que o lobo não fica de quatro, né? Eu dava ração pra ele comer. Eu ia até morrer, pra deixar ele ser palhaço. Daqui a pouco eles vão começar a se auto-identificar como lobo, como urso, daí eu quero ver o que vocês vão fazer. Vamos nessa, porque o ator José Loreto tá envolvido em mais uma polêmica. Olha, de novo. Novo. Loretão, pega tudo, né? Bom dia, bom dia. Olha só. Loreto se pronunciou nos stories do Instagram após ser acusado, pessoal, pelo casal de ex-BBBs, o Lucas Bissoli e a Eslovênia Marques. Gente, eu não sei como que eles conseguem ficar juntos até hoje, de ter dado em cima da influenciadora. Mas, olha, a gente separou um trecho pra vocês e eu quero... Bom, pra quem não sabe, o Lucas Bissoli e a Eslovênia se conheceram no Big Brother Brasil e, após isso, mantiveram ali a relação deles e continuou ali. O Bissoli fez várias, mas várias harmonizações faciais, tá um pouco diferente. E a Eslovênia também, que é o que eles fazem depois que eles saem do Big Brother, é um monte de harmonização ou demonização facial. Mas a gente tem o trecho aí, vamos conferir. Olha, eu jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento. Eu não tenho o menor interesse, menor necessidade. E eu acho o traje. O que aconteceu foi... Sabe quando você tá de bobeira no Instagram e vai entrando em perfis e nos stories de pessoas que você nem segue? Não? Pois bem, isso aconteceu comigo, acontece. E eu vi uma foto linda nos stories da Eslovênia, que eu não conhecia, não sabia que namorava, e respondia o story com a palavra gata. E só. Eu não fiquei dando em cima, eu não pedi telefone, eu não pedi um encontro, eu não sufoquei, eu não insisti. Eu achei que tinha apenas elogiado uma pessoa que eu achei gata. Então eu peço mil desculpas ao casal Lucas e Eslovênia, que se sentiram ofendidos. Eu vou armar água. Ah, Loretinho, quem não te conhece que te compre. Noronha que diga. A história do gato preto, se ele souber... É Loretinho. Me envolve esse gato preto ou é um gato preto? E o último guardião que tinha a história do gato preto... Ele se vestia de gato preto. Não, menino, toda a história começou por causa do José Loretto. Ele se vestia de gato preto? Não, ele começou a pegar o elenco inteiro. Ele começou, aí a partir daí foi onde começou toda a história do José Loretto. Bota aqui pra mim, por favor. Olha, fecha na Antônia. Fecha na Antônia. Gata preta, olha. Aqui, tá dando... Se puder abaixar um pouquinho. Abaixa um pouquinho, aqui, ó. A Antônia veio de mulher gato. Mulher gato. Gata preta. Loretto, você não se vestiu de gato preto pra mim, por quê, Loretto? Você não pegou ele, Antônia? Peguei. Sério mesmo? Peguei. Mas na década de 90? É o quê? Ô, Antônia, mas na época será comprometida, não? Não, nem eu, nem ele. Eu não pego homem. E é relevante? Não é relevante? Não. Olha, eu só quero dizer uma coisa. Ô, Fê, mas foi de boa, né? Manda gata assim no Instagram pra mulher casada. Mas na época... Não, não é que ele se vestiu de gato preto. E teve uma novela chamada O Sétimo Guardião, que era do Agnaldo Silva. O que aconteceu? Ah, isso foi um fiásco. O que aconteceu? Dentro da trama, existia o mistério em cima de um gato preto que fazia parte da novela, que virava um homem, o gato preto. E aí, o que acontece? Todo mundo fala que foi culpa do gato preto. Você lembra que deu aquele rolo? Chabu. Deu um rolo que foi todo mundo pra Noronha, lembra? Noronha-se. E daí foi o Bruno Galhaço, José Loureto, Caio Blá. Foi todo mundo pra lá e começou aquela história de Noronha-se, né? Junto com Marina Rui Barbosa, que tava casada na época. Foi, olha, mas foi um pega pra capar. Marina foi pra Noronha. E o José Loureto, inclusive, na época, se separou da Débora, porque ela descobriu toda a história, toda a trama, quem ele tava pegando e quem não tava. Tanto que ele ficou afastado, na época, justamente, das novelas e tal. Ele tava fazendo filme aonde ele ia, já tava pra estrelar o filme, que ele vivia o Sidney Magal, inclusive. E aí, o que aconteceu? Tiraram toda a história do filme do ar. E aí, o José Loureto ficou, literalmente, a ver navios. José Loureto voltou agora, que foi nessa última novela que ele fez, Pantanal. Depois de muito tempo que a Globo deixou ele na geladeira, justamente por causa... Mas quem é a Eslovênia? Eu sou bom, né? Você precisa assistir uma Big Brother. Ah, é Big Brother. Eslovênia é o Big Brother. Ela foi Miss Brasil, né? É. Eslovênia é a ex-VDB. A gente chamada Eslovênia foi Miss Brasil. Não é jogadora do futebol feminino, Antônia. Uma menina chamada Eslovênia foi Miss Brasil. Chocada. Escuta, mas vocês acham assim, vocês acreditaram nessas palavras dele? Porque eu achei muito sério. Eu acreditei. Eu acreditei. Para, Jotinho. Você mandar, por exemplo, gata para uma mulher que está comprometida... Sem nenhuma intenção. Sem nenhuma intenção. Isso de maneira nenhuma é você querer dar em cima da pessoa. Mas também, qual o problema dizer que alguém... Menino, não viu uma pessoa no meu Instagram dizer que eu sou gata? Não, olha... Eu vou te ver daí. Vamos agora. Sabe o que acontece? Acontece isso. É que o povo tem medo de ser preso, Antônio. Só o José Loureto não sabia que a Eslovênia namorava o médico, inclusive o Lucas Bissoli. Só ele não sabia. Ele não sabia de absolutamente... Ele foi lá e colocou gata. Agora, se ela responde com foguinho, ou com coração, ou com seja lá, com um demoninho... Aí pronto. Mas aí se foi direto. Como é que isso vazou? A menina explanou para ficar aqui... Não, ela foi lá e falou... Mano, olha o que está acontecendo. E o Lucas, ele manteve a mesma conduta que ele tinha durante o Big Brother. Eu acho que não deve ter feito as mesas coisas. Falando o quê? Ele era um música morta. Era um música morta. Não fazia nada. Era plug. É, eu estou com o Floresta. Eu estou com o Floresta, meu. Não fazia nada. É isso mesmo. Já tinha nada. Mas você acha que não é dar em cima, mandar gata? A única coisa que ele fazia com reconhecimento. Sabe qual era a única coisa que o Lucas Bissoli fazia no Big Brother? Ficava enchendo a mochiladeira de desodorante. Isso. Quando chegou, na hora dele sair, na hora dele sair, a produção... Por favor, deixe todos os desodorantes. Ele queria afanar. Ele encheu a bolsa. A mochila de desodorante, cara. Muito bem. Turma, olha só. Uma modelo americana de apenas 28 anos chamou a atenção da web. Parece que chamaram ela de gorda. É isso? Pois é. Olha, tudo isso aconteceu, pessoal. Prestem bem atenção. Após a postagem de um vídeo durante a Semana de Moda na Flórida, lá nos Estados Unidos. A modelo que tem um corpo apontado como fora dos estereótipos, que foge um pouco daquela questão esquelética. Olha o tamanho do quadril da fofa. E aí, olha só. Estereótipos habituais para a profissão foi chamada de obesa. Inclusive, foi um internauta que fez justamente toda essa história. E foi essa atitude que gerou a polêmica e debate sobre padrões de beleza nas redes sociais. Até hoje, todo mundo fala sobre isso, enfim. Agora, você que é mulher, ou você que eu acredito que seja, por enquanto, que eu não sei, nunca te vi nua, é Antônia Fontenelle. E isso? Você não viu minha Playboy? Você? Eu sei. Mas ali me disseram que você fez a castrativa. Mas depois a gente... Não fiz nada de castrativa. Ela quer pedir de mim, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Sua Playboy que custa cinco reais na Shopee. Pois traga para mim, que eu quero ver. Mas hoje nasceram fotos, a gente vai ver. Você vai acreditar em Playboy que vende na Shopee? Olha só. Vou processar. Olha só. Aí, falando do quadril, esse quadril que ela tem, por exemplo, essa moça, você acha que é um quadril? É vantajável. É um quadril que realmente ali, com dieta e malhação, isso ou faz parte da estrutura corporal? Não, é da estrutura total dela. Ela é assim, ó. Você vê. E ela tem uma bunda bem grande. Cochona. Cochona. Ela é gostosona. Mas isso aí é um desfile, gente, que não é... Foi semana de moda? Semana de moda. Da Flórida. Da Flórida. Mas qual que é o critério para dizer se uma bunda é opresa ou não? Mas agora eu vou dizer uma coisa. Ela não é opresa. Eu não sei se vocês já foram para Miami. Eu não me interesso muito também se vocês já foram para Miami, Nova York. Eu vou direto. Aí o que acontece? Eu vou direto. É normal, é normal os Estados Unidos, as americanas serem mais fortes, né? Elas são... É muito fast food, enfim. E aí o que acontece? E o que acontece? Semana de moda na Flórida... É diferente. Eu acho que tem tudo a ver, gente. As americanas, elas têm essa história, né? Não, não, não. Mas é que ela não é... Peraí, peraí. O ponto é que estão chamando ela de obesa. Não, obesa, obviamente, ela não é obesa. Claramente, ela não é obesa. O povo está maluco. Para dizer que ela é um padrão... Tu quer comentar, Manoel? Acho que tu está bem empolgado para a próxima. Não, o que eu disse é que ela é muito bonita. Não é obesa, pelo amor de Deus. Ah... A tua mulher é psicóloga, ele vai entender sobre relações abertas. Você mandaria ou não? É, ela é gata, senhor. Então, tá, isso que eu queria. Era isso que eu queria. Botar o amigo na sobrinha. Andressa, forte abraço. Para aí, hein, Jotinha. Ela é isso que eu queria. O que você achou? Não, com certeza, eu perderia um tempo com ela conversando, dialogando, mas assim, ela não é um padrão de beleza. Dialogando, dizer, claro, conversando com a moça, mandando um gata, interagindo nos stories, um foguinho. Tu vai apanhar hoje. Mas você é um diabinho. Você pega meninos e meninas? Oi? Você pega meninos e meninas? Você é todos? Depende de como elas se identificam. Não, sou todos. Não, mas depende do dia, querido. Olha que graça. Porque você é um puta conservador fake news. Ah, eu conheço. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, hein? Eu estou destruindo a reputação do Jotinha. Sim, acabou. Acabou. Eu vou para um rápido intervalo.